Comecei a cantar na igreja da Assembleia, junto com a minha mãe. É uma alegria muito grande para mim, para a minha mãe, para a minha família. E é um momento também de a gente poder agradecer todas as bênçãos que a gente tem conseguido na música. Mesmo cantando música secular, Deus tem nos abençoado. Isso, poder também, talvez, levar uma mensagem legal, uma mensagem boa, uma mensagem de Deus, para as pessoas que nos acompanham. Sei lá, tem muitas pessoas passando por vários problemas diferentes, que todos nós passamos, inclusive. E assim, poder levar uma música que fala uma mensagem tão linda assim, eu acho que é uma grande realização para a gente. É algo assim que a gente espera que seja o primeiro de muitas aqui, de agora em diante, a gente possa fazer essas coisas mais, levar essas mensagens boas, levar a mensagem de Deus para as pessoas, uma mensagem de fé, e assim, a gente está muito feliz mesmo. Parabéns, Wesley. Um projeto maravilhoso, de volta à casa do pai, parabéns, a gente está muito feliz de estar com você. Obrigado pelo convite.